Ultimamente as pessoas estão muito mais ligadas a essa coisa do fast fashion, dessa coisa do consumo inconsciente. A gente optou pelo slow fashion, que eu acho que é o futuro da moda. Uma coisa é consumir fast fashion, outra coisa é consumir moda. A gente precisa, inclusive, mudar a cultura do consumo. Não é pra você sair comprando um milhão, é pra você ter uma coisa bacana, exclusiva, de boa qualidade. Como eu sempre falo, eu prefiro fazer menos e melhor. Eu tenho um cuidado, sabe? É como se eu estivesse vendendo uma parte da minha história pras pessoas. Então quando você vai fazer uma produção que já tá vendida, que já tá encaminhada, você tem praticamente zero desperdício. Que é uma consciência que a gente precisa começar a exercitar pra que essa grande indústria da moda, que é a indústria do consumo, consiga entender o lugar dela também. E aí E aí Tchau, tchau.